Oi! Tem alguém aí nesse canal perdido? Olha quem está de volta aqui nesse canal, eu mesma, a própria Ana, aqui no Batom Goiaba. Gente, quanto tempo, né? Nossa, quanto tempo que eu não apareço aqui. Estou aqui gravando, testando a minha câmera nova, porque eu estou de volta! Eu tava morrendo de saudade de gravar os vídeos aqui pra vocês. Eu já nem sei qual foi o último vídeo que eu gravei. Não sei, acho que faz uns dois anos, três, não sei. Tem que ver. Gente, acabei de ver, faz dois anos que eu não publico vídeo aqui no canal. Eu estava morrendo de saudade. Muitas coisas aconteceram nesse tempo que eu fiquei fora do YouTube. Mas eu continuo lá no Instagram. Me segue lá, arroba Batom Goiaba. Eu estou lá. Confesso que eu não estou todo dia nos stories e tal, mas publico fotos dos meus trabalhos, das unhas que eu faço, das maquiagens que eu faço. Não em mim, também nas outras pessoas. Nem sempre eu consigo postar as fotos de todos os trabalhos que eu faço, porque é muita correria. E às vezes eu me atraso um pouquinho, porque eu começo a falar com as minhas clientes, aí eu não trabalho, né? Mas eu estou lá no Instagram. Me segue lá. Vou ficar muito feliz de ter você lá pertinho de mim. E você verá todas as novidades antes de chegar aqui no canal, tá bom? Estava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. Essa pequena introdução aqui, né? Porque eu fiquei fora dois anos e vou chegar já, pá, metendo vídeo. Não dá, né, gente? Então, eu falei assim, eu vou gravar uma pequena introdução falando, Oi, gente. Estão aqui? Porque eu cheguei. Estou de volta. Em relação aos vídeos, aqui não será, assim, certinho. Acho que eu publicava vídeo de terça e sexta. Quando eu der, eu publico. Quando não der, olha, fica sem vídeo. Mas é só pra avisar vocês que eu estou de volta. Né? O YouTube não é o meu trabalho, tá? Eu não trabalho com YouTube. Eu tenho outra vida fora da câmera. E às vezes complica bastante o tempo, né? O tempo é meu inimigo. Acho que o tempo devia ter mais de 24 horas. Eu deixei de gravar os vídeos porque eu vendi a minha câmera no intuito de comprar uma câmera nova. Porque a minha câmera não tinha foco automático. Toda vez que eu gravava vídeo, eu sou meio pitosga, né? Então eu não via no ecrã. Estava bem focada. E quando eu passava os vídeos para o computador, estava tudo desfocado. Aí eu não aguentava. Aí eu queria trocar a câmera, né? Colocar o modelo mais à frente. Colocar não. Comprar o modelo mais à frente da câmera que eu tinha. Vendi a câmera, gastei o dinheiro e não comprei nada. Só agora. Eu fiz aniversário agora, esse mês de setembro. Aí eu comprei um presente de mim para mim própria. Essa câmera que está aqui na minha frente. Eu estou aqui testando ela para ver se é boa. Porque ela é compacta. Eu comprei uma câmera mais pequena no intuito de gravar vlogs. Porque, gente, eu adoro vlogs. Eu agora quero sair gravando em todo lado. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo é rapidinho só para dizer que eu estou de volta. Estou super empolgada. Comenta aqui o que você quer ver aqui no nosso canal. Porque esse canal não é só o meu, né? Vocês pedem e eu gravo. Queria muito voltar a gravar os vídeos, né? Não tinha câmera. Agora tenho câmera. E vou sair gravando tudo. Vlogs, vídeos de maquiagem, receitas. Tudo. Mais alguma coisa. Tudo que me apetecer. Eu vou gravar e vou botar aqui. Que é vocês gostem ou não. Até porque a minha família, que está no Brasil, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Eu sou a Ana. Prazer. Eu moro em Portugal. E a minha família toda está no Brasil. E eu gosto muito de mostrar os passeios e tal. Eu gravo os vídeos todos no celular, pelo WhatsApp. Só que a minha mãe adora ver os vídeos aqui no YouTube. Então, eu vou aproveitar e gravo tudo para a minha família ver. Por isso, de vez em quando, vocês vão ver eu falando. E aí, família? Tudo bem? Que é para a minha família, né? Mesmo, verdadeira, de sangue. E para a minha família, que é vocês. Minhas goiabinhas, ó. No meu coração, que eu estava morrendo de saudade. Nossa, acho que eu falei tudo. Não sei. Falei tudo, não sei. Acabei enrolando. Mas é isso, Brasil. Esse vídeo vai ficar assim. Sem edição, sem nada. Eu já gravei algumas coisas, testando a máquina. Vou postar para vocês. Espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha nesse vídeo. Comenta se você teve saudade de mim. Se não, vou gostar muito de saber, ok? Um beijinho. E até os próximos vídeos. Tchau.